Luís, foi conhecida a acusação do caso que envolve Luís Filipe Vieira, o Vitório de Subal e o Benfica. O ex-presidente é um dos acusados, mas o processo envolve também o próprio clube, é isso? Sim, há uma acusação de corrupção desportiva ativa para Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, enquanto ex-presidente, enquanto ex-funcionário do Benfica, da Benfica-Cidade, e a Benfica-Cidade, enquanto pessoa coletiva, também acusada de corrupção desportiva. O que é que está em causa? Está em causa a alegada corrupção do Vitória de Subal durante as competições profissionais do futebol. E, portanto, daí esta imputação. O Vitória de Subal é acusado de corrupção passiva. E dirigentes do Vitória de Subal também. Nós, quando se diz que o clube está envolvido, o Benfica pode aqui sofrer penalizações do ponto de vista desportivo? A resposta é sim e não. Ou seja, vamos por partes. O que é que o Ministério Público faz? O que é normal, quando há uma acusação, o Ministério Público também deduz, não só a perda das vantagens do crime, ou seja, do dinheiro que tenha sido, por exemplo, caçado, pode ser declarado partido a favor do Estado, mas também há as chamadas penas acessórias. Ou seja, são penas complementares a uma pena, uma eventual pena de prisão efetiva pela prática dos crimes. E o que é que o Ministério Público pede com a dedução da acusação? Pede uma pena acessória para Luís Filipe Vieira e para Paulo Gonçalves e para Fernando Oliveira, que é o ex-presidente do Setúbal, de proibição do exercício da profissão à actividade da gente desportiva. Ou seja, o Ministério Público quer que, caso os arguídos sejam condenados a uma pena de prisão efetiva, também sejam condenados a esta pena acessória e o Tribunal, que os condena, os proíba de lidercer a actividade de dirigente desportivo. E, no caso da Benfica Sado e do Vitória de Setúbal Sado, do Vitória Futebol Clube Sado, que é o Vitória de Setúbal Sado, o Ministério Público também pede a pena acessória de suspensão de participação em competição desportiva. Agora, porquê é que isto é um não à tua pergunta? Por uma razão simples. Estas penas acessórias só são efetivas primeiro com uma pena de condenação em primeira instância e depois com o tradito em julgado dessa decisão, dessa condenação da primeira instância. Só no final do processo é que são efetivadas estas penas acessórias. No campo, isso no ponto de vista criminal, no campo esportivo, que é outra conversa, são outros processos, a Liga de Clubes, a Liga de Clubes que organiza o futebol, as competições de futebol profissional em Portugal, e a Federação Portuguesa de Futebol, que tem o poder disciplinar de aplicar, o poder de aplicar sanções desportivas disciplinares, estas entidades é que têm o poder disciplinar. E a Federação Portuguesa de Futebol pode, por exemplo, determinar a abertura de um inquérito disciplinar para averiguar ilícitos disciplinares e, no âmbito desse inquérito, pode, por exemplo, ter uma sanção que é a descida de visão ou até mesmo a suspensão das competições desportivas. Em paralelo com o processo judicial. Em paralelo e são realizadas completamente diferentes. Aliás, só para dar uma retrospectiva histórica muito rápida, foi isso que aconteceu no processo apitorado. Ou seja, no processo apitorado, a Liga de Clubes aplicou sanções disciplinares ao Futebol Clube do Porto e ao Boa Vista. Por acaso, o Boa Vista levou a sanção disciplinar, descida de visão. Enquanto decorriam os protestos criminares. Ou, desculpa, enquanto decorriam os protestos criminais. Ou seja, primeiro, os órgãos da Liga, naquela altura, era a Liga que tomava essa decisão hoje em dia, é a Federação Portuguesa de Futebol, todos os órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol. A Liga, o órgão disciplinado da Liga, por exemplo, decidiu primeiro do que o processo penal. São realidades paralelas, realidades que até podem ter decisões contraditórias. Porquê? Uma coisa é um crime, é a prática de um crime. Outra coisa é um ilícito disciplinar. Uma coisa pode ser provada em tribunal e ser a prática de um crime, mas pode, por exemplo, um ilícito disciplinar. Também pode acontecer o inverso. Só para terminar, há um nome que fica aqui afastado, que é Rui Costa, o atual presidente do Benfica, não foi acusado. Não, os indícios contra Rui Costa foram arquivados, também contra Domingos Soares de Oliveira, que era o braço direito de Luís Felipe Ferrer na cidade do Benfica, era o administrador financeiro. Estes dois dirigentes não foram acusados, os autos foram arquivados contra eles. Não conseguimos explicar as razões concretas desse arquivamento, porque ainda estamos a ler, seja o despacho de arquivamento, seja o despacho de acusação, para percebermos melhor o contexto das decisões da Ministério Público.